Parabéns para o Fabiano Música oficina pela novela Ritinho da Ana e Jorge Ah só Daquia na najeitana Que dá Só Estou tão bonito pessoal isto é para dançar Com o Fabiano Eu vou cantar Um parabéns Com o Fabiano E me bailar Com a sua família Um parabéns Com o Fabiano Faça um aninho Ai eu me dei O meu mundo sabe Vamos bandirar Vamos alegrar Que tal Está bonito Um 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 Se a família está contente Vamos dançar Vamos bailar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos